Eu, 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 Henrique de São Mateus Vamos machucachota No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Ô Blai Blai, pegou seu Agostinho Carrara Ô Blai Blai, pegou seu Agostinho Carrara Dinheiro eu tenho pouco, cê sabe quase nada Usa o Gucci Balmain, mas ninguém sabe que é fácil Quem tem boca vai a Roma, quem tem boca vai a Itália Mas se cair na mesma abraça, que a tchaca machucada Quem tem boca vai a Roma, quem tem boca vai a Itália Se cair na minha lábia, essa cote é com machucada Se cair na minha lábia, essa cote é com machucada Se cair na minha lábia, essa cote é com machucada Na lábia do Henrique de São Mateus Precou o lança na favela, dos menores bateu neurose As putas ficaram loucas e bolaram um plano forte As que sentavam por lança, tão dando em troca de dose Precou o lança na favela, dos menores bateu neurose As putas ficaram loucas e bolaram um plano forte No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo É o Henrique de São Mateus, famoso machuca xota